Música Usar como desculpa alguém que gravou por cima do original do maior evento do século passado Não é jogar a culpa no estagiário demais Agora eu gostei, agora nós vamos pra treta Não existe isso, cara Pra quem não sabe, existe uma teoria ou uma coisa que rola por aí? Isso aí aconteceu, porque aconteceu na época que o homem pisou na lua, né? Então o homem pisou na lua Os caras transmitiram a imagem pra um radio observatório lá na Austrália Existe até um filme muito legal, assistam o filme, chama The Dish, entendeu? A antena que conta a história desse momento aí, exatamente desse caso aí que aconteceu Pros caras poderem pegar isso e jogar pras televisões dos Estados Unidos O que que os caras fizeram? Eles filmaram a tela do radio observatório, entendeu? Então o cara pegou uma câmera, ficou filmando a tela E daquela câmera ele transmitiu pros Estados Unidos Mas a gravação tá lá, cara, da do radiotelescópio A que foi gravada em cima foi essa da câmera que os caras usaram pra transmitir, entendeu? Ah, eu já tinha escutado esse argumento que uma das saídas que o pessoal lá da conspiração encontrou Pra não precisar mais falar sobre isso Ah não, a gente filmou por cima uma outra coisa aqui, as filmagens da lua A gente gravou uma série aqui por cima das nossas filmagens da lua Então não tem mais Não tem, cara, não existe isso Tanto que tem as filmagens da lua remasterizadas hoje e tudo mais Que os caras pegaram do radiotelescópio Isso aí foi uma coisa que eles fizeram na hora Pra poder mandar o quanto antes o sinal pra ser transmitido pras televisões Então tinha uma câmera filmando a tela dali E aí ela mandava, entendeu? Só que a gravação original ela tá lá no radiotelescópio Assista um filme, chama The Dish Tem até, pô, esqueci o nome do cara, famoso Tem um ator famoso O filme é famoso, é famosinho sim Sabe, é bem legal mesmo Conta exatamente esse momento da história aí Boa